Abertura Tudo que sobe e desce, tudo que entra e sai, hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais, tudo que nasce e morre, tudo que vem se vai. Diogo, como você encontrou o corpo da criança que estava desaparecida? É, de manhã eu saí com alguém atrás de anajar para dar para o corpo, aí eu andando pela mata, vi o urubová dentro da mata e eu fui lá no local que era, cheguei lá, eu vi o corpo da menina e saí de lá do local me avisar, meu pai ligou e me avisou. Você imaginaria que fosse encontrar o corpo da criança de uma vez, todos estariam procurando? Não. Qual foi a sensação de você ter encontrado o corpo da criança? É, essa situação sim, foi ruim assim, porque eu nunca vi ninguém morto assim, encontrar assim, sozinho no mato e eu com os cachorros encontrar assim, alguma pessoa morta. Diogo, esse local, ele foi dasculhado pelas buscas que a pessoa estava fazendo? Não. Diogo, você sendo um bombeiro profissional civil aqui da cidade, de Viseu, quando você acabou de comentar que você estava tirando folhagem aí para os porcos e você percebeu a quantidade de urubus, você já sendo conhecedor da história, da situação dessa criança, isso chamou sua atenção para ir procurar o local onde os urubus estavam? Ah, sim, eu não imaginei assim muito assim não, porque eu estava assim, infelizmente assim, andando assim para trás da menina, fui atrás de anagá, aí eu vi o Douro Boa Valco, sabe que era alguma caça morta que tinha. Você chegou a algum momento e sentiu mal cheiro? Não. Não. Olá pessoal, eu já me encontro aqui no local onde foi encontrado o corpo da menina Rávila, a menina que desapareceu na manhã desta última segunda-feira aqui na cidade de Viseu. É um momento de revolta, é um momento muito triste, vários curiosos já estão no local, várias pessoas que estavam acompanhando o caso desde o princípio e que ainda tinham esperança de encontrar a menina com vida. A equipe da polícia militar, a equipe do grupamento tático de Bragança e Capanema e a equipe dos bombeiros civis de Viseu e de Carutapera também já estão no local. A própria polícia nos confirmou que o corpo que aqui foi encontrado é, de fato, o corpo da Rávila. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado está pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado está pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado está pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado está pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Eu não consigo ir além do que é Sem o que consigo é imaginar Que esse aqui seja Eu não consigo ir além do que é Eu não consigo ir só a dinheirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pregado não consegue responder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em isso, Deus escolheu você Sua raridade não sabe o que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus como você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o que você quiser Se o que você quiser Se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Se é precioso Se você desistir, Deus não vai desistir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o que você quiser Não vai desistir, Deus não vai desistir Não vai desistir, Deus não vai desistir E não vai desistir, Deus não vai desistir O universo passa o brilho, essa vez sonhar E então, quase valeu a pena Cada verso que impõe nossa lembra de pé E então, quase valeu a pena Saber o que você é O universo passa o brilho, essa vez sonhar E então, quase valeu a pena A sorte tem abrido, vem temporada e hoje Mas a gente não pode ver tudo Qual seria a graça? Se fosse assim O que eu sorri e abraço Os quais encontram aqui Que a vida tem pra aparecer E a gente é só Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Mas a gente não pode ver O universo passa o brilho, esse é só Fizera a cota lá O universo passa o brilho, esse é só 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 Música 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 Música